Música Verso Slaude Moraes, um dos grandes vultos da literatura portuguesa, deixou o seu nome indelevelmente ligado a Macau. E não foi pelo seu amor à terra, nem sequer pelo que sobre Macau escreveu, que foi pouco. E pouco tempo esteve também aqui. Venceslau José de Sousa Moraes, nasceu em Lisboa a 30 de maio de 1854. Completou o curso da Escola Naval com 21 anos de idade e prestou serviço a seguir em Moçambique, em Timor e no Japão, a bordo de diversos navios da Marinha de Guerra Portuguesa. Em 1885 viaja pela primeira vez até Macau, onde se estabelece. Foi imediato da Capitania do Porto, que funcionava aqui no Quartel dos Mouros. E foi também professor de liceu, quando funcionava no edifício do antigo Bela Vista, atual residência consular de Portugal, em Macau. Foi professor no liceu desde a sua fundação, em 1894. Durante a sua estada, em Macau casou-se com Vong Yiu-Chan, A-Chan, a chinesa de quem teve dois filhos. Em 1889 viaja até ao Japão, país que o encanta, e onde regressa várias vezes nos anos que se seguem no exercício de funções. Em 1897 visita o Japão na companhia do governador de Macau, sendo recebido pelo imperador Meiji. No ano seguinte, deixa A-Chan e os seus dois filhos em Macau e muda-se definitivamente para o Japão como cônsul em Kobe. O que o levou a deixar tudo e a embarcar numa aventura, pode dizer-se, inesperada. Ao que se diz, ele teria talvez pretendido um posto que não lhe foi concedido. Não sei se é verdade, eu não sou um historiador, não sou especialista nessa área. Agora, o que se sabe é que desde a primeira vez que ele pôs os pés no Japão, que ficou fascinado por esse país. Portanto, e digamos que o interesse que a China lhe despertava até então, de algum modo se esfumou e ele passou, digamos, a estar obcecado, de facto, com o país do sol nascente, com o Dai Nippon. Isso é muito visível nos primeiros textos. Ele chega a ser um bocadinho cruel com a China, dizendo como se saísse de um pântano e entrasse num jardim. Portanto, aquele Japão, digamos, já industrializado também, mas ao mesmo tempo extremamente tradicionalista, nacionalista, que o Venceslau vai encontrar e que é um país em crescimento, em expansão. Enquanto que a China está em depressão, por assim dizer, e são visíveis por todo lado as bolsas de miséria, nomeadamente aqui nesta região de Cantão, com o tráfico dos culsos, a prostituição desafiada, da venda de pessoas, etc. O Japão, pelo contrário, era um país asiático, sim, mas ordenado, onde, digamos, os valores asiáticos encontravam, na altura, uma plena expressão. E o orgulho também. E isso tudo, digamos, deve ter agradado particularmente a Venceslau de Moraes, bem como o asseio, a ordem nas ruas, o modo educado, como os japoneses obrigatoriamente se dirigem uns aos outros e aos estrangeiros. Tudo isso, ainda hoje, nos faz alguma impressão boa, não é? A Venceslau de Moraes, um homem que, nós podemos reparar, aquele daqui foi para a consul honorário, não é? Em Coba, onde esteve há algum tempo, mas depois acabou por se afastar, inclusivamente, desses meios indo-ocidentais, por assim dizer, podemos imaginar haver uma comunidade ocidental em Coba, etc., para ir para Tokushima, onde vivia completamente isolado de qualquer cultura ocidental, no meio dos japoneses, tendo uma vida japonesa com uma mulher japonesa. Portanto, esse afastamento total tem várias razões. Por exemplo, eu descobri uma carta dele muito interessante, em que ele se queixava da falta de interesse das empresas portuguesas pelo potencial económico que era o Japão, nomeadamente para a venda de vinho e cortiça. Portanto, já nesse tempo, ele, que era consul económico em Coba, estava interessado em fazer essa... E ele queixa-se a um amigo que os nossos empresários não tinham o arrojo sem perceber que podiam ficar multimilionários se investissem no comércio com o Japão. Portanto, todos estes desapontamentos, digamos, mais uma vez eu digo, eu não sou um biógrafo de financeiro de Moraes, nem historiador, mas parece-me que ele vai ao longo da vida sofrendo vários desapontamentos, desde um eventual desapontamento amoroso no caminho até ao Oriente, em África, depois, eventualmente, outras desilusões. Mas, quanto a mim, a sua grande incompatibilidade, não é tanto com a sua própria biografia, mas sim com aquilo que ele vê que o mundo está a transformar. Portanto, esse tal mundo recentemente industrializado, esse mundo onde aparecem objetos técnicos novos e que, à sua sensibilidade, faz alguma impressão e ele gostaria, talvez, de um mundo onde os valores da beleza, da poesia, etc., fossem mais predominantes e não os valores do lucro, do comércio, da indústria. Portanto, existe, penso, que o seu retirar progressivo da dita, entre aspas, civilização, também tem um pouco a ver com isso, com esse gosto pelas coisas simples, com o gosto pela natureza, com o gosto por uma vida, digamos, em comunhão com o meio ambiente, como foi ter, digamos, em Fukushima, apesar de todas as dificuldades, em Tokushima, desculpe, apesar de todas as dificuldades que ele também lá enfrentou. Venceslau de Moraes nem sequer queria voltar a aproximar-se de Macau. Confessa isso em carta ao ministro da Marinha e seu amigo, Almeida Dessa, quando lhe é pedido que substitua o cónsul de Portugal em Cantão. Há mil razões que me impedem de aceitar o lugar. Cito-lhe algumas. Os gravíssimos estorvos ao meu sossego que resultaria de eu me aproximar de Macau. O facto de ser o atual cónsul em Cantão, incompetente para o lugar que exerce, não é caso para espantar. Todo o nosso funcionalismo nada em depravação e incompetência com raríssimas exceções. Em Macau, uma coleção de governadores patetas, incluindo roçadas e de funcionários abjetos. Pensa-se no Lelo, que parece não voltará a Macau porque a Inglaterra e a China aconselharam o nosso governo a afastá-lo da colónia. Note-se o monstruoso Batalha de Freitas. O Sendal é um simples imbecil caduco, um tanto mau, trata-me com muita delicadeza. Tenho o atual secretário em Pequim, Bredrod, pelo menos como um grande impostor e grosseirão. O seu antecessor, Pereira, atualmente com uma luzida comissão na Europa, roubou uns poucos contos de reis e imunização dos boxers existentes no cofre da legação. Mesmo assim, com esta clara aversão aos seus colegas diplomatas e funcionários da colónia portuguesa, poderá o Macau reivindicar Venceslau de Moraes como parte do seu património cultural ou literário? Sim, quer dizer, eu penso que parte do património literário de Macau, ou pelo menos sobre o Macau. Não entendo que Venceslau seja um autor de Macau, porque viveu aqui muito poucos anos. No entanto, escreveu aqui e também tem alguns textos sobre Macau, nesse sentido. Agora, num sentido mais vasto, se nós entendermos, digamos, a literatura portuguesa e Macau como o polo dessa literatura portuguesa no Oriente, nesse sentido, ele estava, digamos, próximo. Estava, digamos, dentro dos temas orientais e vivia, portanto, no Japão, o que, digamos, vivia parte desta diocese literária de Macau, de alguma maneira. No Japão, a sua vida é marcada pela atividade literária e pelo relacionamento com duas japonesas, Oioné, Fukumoto e Kouaru. Durante os 30 anos que se seguiram, Venceslau de Moraes tornou-se a grande fonte de informação portuguesa sobre o Extremo Oriente, partilhando com os leitores experiências íntimas do cotidiano do Japão. Grande parte do seu trabalho saía primeiro em fascículos nos jornais, com destaque para o comércio do Porto, sendo, posteriormente, editado em livros. Tanto os seus artigos como os livros tiveram larga difusão ao tempo. Mas como situar Venceslau de Moraes nas letras portuguesas? Bom, eu diria que Venceslau de Moraes não gosto muito de pôr os autores dentro de gavetas, mas ele poderá ser considerado talvez um pós-romântico ou no fim do romantismo português. O que ele é, com certeza, é uma personalidade que não se contentava com, digamos, as dimensões éticas que a Europa, naquele momento, lhe apresentavam, se calhar também estéticas, e que sentiu necessidade de viajar e de sair da sua pátria, e, portanto, a sua escrita acaba por ser uma escrita de exílio. E, nesse sentido, ele é um, digamos, não diria que é único, porque isto aconteceu com vários autores, mas o seu tipo de exílio é, de facto, único, porque ele isolou-se, realmente, de todo o seu mundo, do seu mundo, da sua cultura, da sua civilização. Venceslao de Moraes foi-se aculturando. Ele falava, vestia-se, comportava-se como se fosse um japonês. E os leitores no Ocidente ficavam fascinados com isso. No entanto, retirou-se depois para Tokushima e a sua saúde foi-se arruinando. Acabaria por morrer em 1929, com 75 anos de idade.